Pim Pong Oi, 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 inscreva-se! Pernas marrons no corpo e asas, corpo e asas, corpo e asas Pernas marrons no corpo e asas É a águia careca Bico afiado e garra de gancho Garra de gancho, garra de gancho Bico afiado e garra de gancho É a águia careca Poderosa ave de caça Os olhos afiados para ver sua presa Mergulha e pega um peixe É a águia careca É a águia careca Sim! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube Subi!